Bora ver o que a gente vai ganhar, velho Bom, galera, tô trazendo aqui pra vocês um rapidão, mano Vou roletar aqui na roleta de 150 dimas, mano Bora ver o que eu vou ganhar, velho Vou tirar aqui as armas aqui primeiro, né, velho Porque tem esse bagulho aí, né Tirar as armas pra ver se vem algo legal Mas, vamos lá, né Bora tirar as armas aqui primeiro Pro vídeo não ficar picando, né Vamos lá, ó Caraca, mano Só vai faltar três roletadas agora, velho Olha, tá dando aquela Nossa, tá dando aquela extravada monstra aqui, filho Olha isso, mano Já pensou em eu ganhar a barra? Não ganho nada, filho Ganho nada Não sou tão cagado assim, não Não sou tão cagado assim, não Eu quero a Nikita, velho Eu quero a Nikita Tem que vir Travou Ah, filho da mãe Trava não, velho Colabora aí, pô Beleza Eu acho que eu já tirei tudo aqui Ó, a internet tá meio ruim A internet tá meio ruim, ó Mas isso aí Deixa eu ver aqui Acho que eu já tirei tudo Ó, já tirei tudo aqui praticamente Pronto, galera Tirei tudo Tudo aqui Vamos lá, mano Roleta da Barret, velho Vamos ver, velho Eu quero a Nikita, mano Eu quero a Nikita, velho Ah, velho Vamos lá, mano Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Ah, vai te lascar pra lá, mano Vamos lá, velho Ah, mano, não Não, ah, não Ah, não, não Ah, vai tomar no... Ah, velho Porra, vai te foda Ah, mano Tomar no... Tomar no cu Eu queria a Nikita Quatro, velho Esses caras no WhatsApp Tem uma língua Caralho Não, velho Ah, vai te lascar Vou gravar esse jogo mais não Jogo lixo Ah, mano Bom, se você gostou do vídeo Deixe seu like aí Escreve no canal Eu não gostei, não Não vou mentir Bom, é isso aí, velho Tamo junto